Oi, eu já vim aqui rapidinho mostrar pra você um pouquinho do meu processo. Não sei se você viu lá nos stories, mas ontem a gente deixou 70% das nossas coisas num locker e a gente vai seguir viagem, a gente está saindo desse Airbnb onde a gente está e vai seguir viagem com menos malas, né? Então, a gente tem duas malinhas pequenas agora e uma mala média e claro, eu tinha que decidir o que eu ia levar dos meus baralhos de tarô. Como é que eu ia seguir viagem? Lógico, eu continuo consultando, eu continuo dando os meus cursos e eu tive que guardar alguns baralhos que são super pesados, né? As caixinhas são bem pesadas no locker. Então, eu fiz uma bolsinha como essa aqui, que é o que eu vou continuar carregando comigo. Deixei alguns baralhos lá ontem e aí aqui eu tenho os meus incensos, né? O que eu uso pra defumar as cartas, o que eu uso nas minhas consultas, o que eu uso no dia a dia de uma maneira geral. O meu tecido, eu tenho aqui uma selenita que eu sempre carrego comigo, então, eu tenho o meu tecido que eu abro nas mesas, né? Pra fazer os meus jogos. E eu tô com três caixinhas. Aliás, eu sei que tem um baralho que nem tá aqui porque eu levei ele ontem pra passear. Então, eu tenho aqui a caixa do Hiderway Smith, o Ryan's Wise Spirit Tarot, que eu acabei de comprar e eu já fiz um review dele lá no YouTube. E aqui dentro só tem ele. Na verdade, aqui eu tinha colocado... Eu tirei o livrinho, que eu não preciso, deixei no locker. E aqui tá... Eu tô colocando aqui dentro também só os Arcanos Maiores do Viscontes Força Tarot. Aqui eu tenho o Lightseers, que é um tarot mais contemporâneo, que eu também gosto muito, né? Da Chris Ann. E aí, eu também... Ups! Eu também tirei o livrinho dele. O livrinho dele era bem grande. E dentro dele, olha, ele tá com o Lightseers e ele também tá com o John Bauer, que eu também já fiz um review. Lá, olha a Carta da Morte aqui. Que eu também já fiz um review lá no canal. Então, essa segunda caixinha tá com dois baralhos dentro, né? Então, a gente tá juntando aqui, aqui, esses dois. Aqui dentro eu tenho um saquinho, né? E dentro desse saquinho eu tenho o outro Hiderway Smith, que é o meu preferido, que é, inclusive, o que eu uso nas minhas aulas, porque todas as imagens dele, tanto os Arcanos Maiores quanto os Arcanos Menores, são 100% ilustrados, né? Não são só os Naipes, então fica mais fácil pros meus alunos aprenderem, pras minhas alunas aprenderem. O Viscontes Força, que tá lá dentro na minha mochila. E eu tô levando um oráculo, que é o que eu uso normalmente nas minhas consultas, no final das minhas consultas astrológicas, principalmente as astrológicas, que é o Monology, que hoje em dia é o único oráculo que eu tenho. Então, eu tô hiper minimalista. E eu tenho medo, confesso, de que eu vou sentir falta de algumas coisas, sobretudo o Solabuska, que é um tarô histórico que eu tô estudando, que eu tô aprendendo sobre ele ainda mais. Mas não dá pra carregar tudo, né? Então, esse aqui é o meu kit que eu vou levar a partir de agora. Então, pelos dois próximos meses eu só vou estar usando isso aqui, essa bolsinha aqui, que, se você olhar bem, ela é grande e ela é bem pesadinha. E ela vai na minha mala de mão, que eu vou carregar sempre comigo. Então, isso é mais um backstage, só pra mostrar um pouquinho do meu trabalho como taróloga, como astróloga, pra você conhecer. Ou ainda, se você tiver interesse em aprender tarô, você sabe que eu tenho os meus cursos sempre com inscrições abertas, e aí você pode já começar a entender um pouquinho das minhas escolhas, o que que eu escolho. Olha, por exemplo, de cara, a gente pode ver que eu não tô levando nenhum tarô de Marseille, né? Os tarôs franceses. Eu optei, sobretudo, por um tarô italiano, que é o Viscontes Força, que tá lá dentro. O Hydra White Smith, que é o meu preferido, que é da escola anglófona. E dois tarôs um pouquinho mais novos. Apesar do John Bauer ser da mesma geração da Pamela Coleman Smith, é um tarô contemporâneo. A gente pode dizer assim, porque usaram as ilustrações, né? A Luiz Carabeu escolheu as artes desse artista pra fazer um tarô, né? E o Chris Hanna, o Light Seer's Tarot, né? Que no Brasil se chama Videntes da Luz. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, pra eu compartilhar um pouquinho dos meus bastidores, sobretudo a minha filosofia de vida, né? De trazer um pouco mais de leveza, né? De ir com aquela bolsinha, aquele saquinho lá do louco, nas minhas viagens, nas minhas jornadas como taróloga, como astróloga e como professora de tarô, deixa o teu comentário aqui embaixo, pra eu continuar compartilhando esse conteúdo. Tem um conteúdo que eu tenho muita vontade de fazer também, que é o material de trabalho, né? Então aqui eu tô com um tripézinho, com o meu celular onde eu tô filmando, eu tenho também microfone sem fio, tem um ring light pequenininho que eu coloco em cima do meu laptop, enfim, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho dessa parte também, deixa um comentário pra eu saber. Ou se você preferir que eu fale mais sobre as cartas, sobre a astrologia, tem gente me pedindo pra eu voltar a fazer as previsões da semana em vídeo, então eu vou começar a fazer, acho que segunda que vem eu começo a fazer isso, mas pra mim é muito bacana quando você deixa o comentário aqui embaixo pra eu saber como compartilhar, o que compartilhar com você. E a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.